Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês que João Gomes tem show cancelado em Bom Jesus no Piauí. Isso pode levar prejuízo para o cantor, vem entender. Mas antes de eu dar um assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, o que parece é que a pandemia está de volta novamente, ou será que ela nunca acabou? Os casos estão aumentando em todo o cenário nacional e alguns shows estão tendo que ser cancelados. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando da cantora Cláudia Leite, onde ela vem sendo bastante criticada na internet logo após ela fazer um show no Espaço das Américas, em São Paulo, onde tinha bastante aglomeração. E aí as pessoas estão caindo em cima da cantora, por quê? Lá atrás ela levantou a tag Fique em Casa e aí automaticamente, logo agora que ela voltou a fazer o show, as pessoas estão criticando a cantora. E não só Cláudia Leite aí, as pessoas estão criticando, como também Gustavo Lima. Porém, de agora em diante, alguns eventos já começaram a ser cancelados. O Réveillon de Salvador, por exemplo, não vai ter mais. E assim, rapaziada, diversas cidades aí daqui do interior de São Paulo também já cancelaram diversos eventos. E aí João Gomes iria fazer um show no Piauí e acabou que vai ser cancelado devido aí o aumento dos casos do Covid-19. E isso também pode trazer um prejuízo para o cantor. Porque assim, o cara passou aquele tempão sem fazer show e agora você começa a voltar a fazer os eventos e aí agora já começa a pandemia novamente. Então assim, na agenda ali você já faz aqueles cálculos, você gasta o que não pode gastar e aí acontece isso. Cara, qualquer coisa quando é cancelado envolvendo valor traz prejuízo para qualquer pessoa. E aqui fala assim, no G1. Show de João Gomes é cancelado pela Prefeitura de Bom Jesus, Sul do Piauí. Show aconteceria no dia 14 de dezembro em comemoração ao aniversário da cidade. O aumento dos casos de Covid motivaram o cancelamento segundo a gestão municipal. O show do cantor pernambucano João Gomes, que aconteceria no dia 14 de dezembro, foi cancelado pela Prefeitura de Bom Jesus. Onde o evento aconteceria segundo a comunidade de gestão feita nesta segunda 29. A decisão segue recomendações para o controle da Covid-19 no Estado. Conforme o comunicado publicado nas redes sociais da Prefeitura, a decisão segue recomendações jurídicas, orientações da CRM Piauí, bem como o novo decreto estadual dia 20 de... 20 e 290 de 28 de novembro de 2021, em função da nova onda de casos de Covid-19 que vem surgindo no Estado. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, João Gomes vai ter que... vai ter não, cancelar o show do cantor que iria acontecer aí no dia 14. Então assim, muito complicado e ninguém sabe o que é que vai acontecer de agora em diante. Na minha opinião, tá gente, a maioria de governos aí de Estado vão começar a omitir os casos de Covid-19 até o Carnaval. Quando passar o Carnaval aí, a galera vai começar a alarmar tudo de novo, vão começar a querer fechar eventos. Como vocês sabem, algumas cidades, como eu falei anteriormente, já começaram a fechar logo agora aí no Réveillon. E algumas cidades não, resolveram deixar, como por exemplo, eu tava olhando no Rio de Janeiro, o Réveillon aí, eles fizeram a reunião e resolveram manter. Aí você já está sabendo, porque do jeito que o Covid tá aí, os casos vão começar a aumentar. Só que é uma situação muito complicada, né gente, porque assim, como os eventos abriram, muita gente já começaram a se reerguer novamente, porque os prejuízos que tiveram nos últimos meses aí foi muito grande. E querendo ou não, o evento ajuda bastante pessoas, é gente que trabalha indireta ou indiretamente. Então começando a fechar novamente aí, geralmente é o evento que é mais sofrido com essa situação. Mas enfim, o que é que vocês acham sobre isso mesmo? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é super importante. Pois é gente, muitíssimo obrigado por vocês assistirem aqui, eu espero vocês no próximo. Já já eu vou trazendo outro vídeo aqui pro canal, porque esse dia eu tô muito preguiçoso. Mas essa semana eu vou votar com força aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, um abraço e até qualquer momento. Tchau. 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 Tchau.